Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Nermis Hangout, o nosso podcast de reforma e avivamento. Que beleza, que legal te ter aqui, que bom que você voltou, se é a sua primeira vez, que bom que você chegou. O tema de hoje, ele é pra ser polêmico, talvez seja, talvez não, mas ele é pra ser transformador acima de tudo, e a gente vai falar sobre dinheiro, a gente vai falar sobre a economia do reino, e pra falar sobre isso, nós trouxemos a pessoa que é um especialista disso, um livro publicado. É um especialista, é assim, é uma mão internada, né? Ele é o tipo de pessoa boa de você ter por perto, porque ele vai falando e você vai se sentindo burro, então te dá vontade de estudar, isso é maravilhoso. Olha que alegria. Você não gosta disso? Eu gosto. Eu amo isso. Deus me livre ser a pessoa mais inteligente? Nunca. Não, eu gosto sempre de aprender. Eu quero ser sábio, mas inteligente sempre, com espaço pra aprender. Seja muito bem-vindo, Matheus Ortega aqui. Super feliz aqui com você. Com o revê-lo, a alegria é toda nossa. Mas, Bill, rápida, como você se apresentaria em 30 segundos? Eu sou pai de dois meninos lindos, Levi e João, casado com Bruna. Eu sou brasileiro, paulistano, trabalho com desenvolvimento sustentável urbano, e o meu anseio é pra uma cidade eterna cujo arquiteto é Deus. Mano, essa daí tava pronta em algum lugar. Essa aí eu mando na bio. Essa daí já tava pronta porque ela é muito boa. Nossa, eu gosto demais dessa passagem porque fala sobre o anseio de um cara muito impactante, que é o Abraão, né? E aí esse cara, o que ele pensa num cara extremamente rico, extremamente pai da fé. Qual que era o anseio desse cara? Era uma cidade eterna cujo arquiteto é Deus. Cara, animou. Você falou desse versículo e que engraçado. Ontem, não, ontem não, segunda-feira, eu tava conversando com um artista e a gente quer me mandar fazer um quadro lá pro escritório, sua arquiteta, e eu mandei exatamente esse versículo. Tá aqui, ó. Mandei pra ele. Você mandou. É, tem tudo a ver com o urbanismo. Hebreus 11, 10. Cidade cujo arquiteto é Deus. Porque Abraão agora dava a cidade. Um pra você e um pra dois de presente. Que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e construtor. Glórias a Deus. E, Ma, eu queria que você contasse um pouquinho das suas obras também. Sim. O que é que você escreveu que a gente tem aqui na mesa pra galera poder ler. Beleza, vou mostrar aqui. Eu escrevi esse livro, Economia do Reino, lançado em 2021. Na verdade, eu demorei seis anos escrevendo ele. Cara, foi o meu doutorado, foi isso aqui. Eu estudei muito, né, o tema da riqueza e pobreza. Então, como que o cristão deve lidar com esses extremos. Então, às vezes, você vê de um lado muita gente falando sobre como lidar com finanças, mordomia, generosidade. E, de outro lado, muita gente falando sobre justiça social, missão integral. Como trazer os dois juntos pra um cristianismo, assim, um cristianismo de fato como ele deve ser. Então, eu falo muito dele aqui, desse assunto aqui. E aí, assim, surgiu, cara, alguns meses depois desse livro já surgiu a pergunta. E o dízimo? Então, assim, eu falei, cara, não sei responder porque é um tema muito complexo. Então, eu comecei a estudar. E esse aqui levou três anos. E aí, eu lancei agora faz dois meses. Então, é bem novinho. E foi muito legal porque esse livro aqui não é só sobre dízimo, é sobre o que mais importa. Então, me fez entender o que mais importa na vida cristã. E eu posso dizer isso em um versículo. Jesus fala assim, Ai, de vocês, fariseus, que vocês estão dando o dízimo de tal coisa, de hortelã, de cominho. Mas vocês estão negligenciando as coisas mais importantes. Quais são? Amor, justiça, fidelidade. E aí, às vezes, a gente faz um monte de coisa que a gente acha que é o mais importante e deixa o que ele fala que é o mais importante. Então, esse livro aqui é um chamado à igreja brasileira a voltar ao que mais importa. Especialmente quando se fala de doações, de gestão de dinheiro e tal. Animal. Então, é meio que nessa pegada. Eu sou meio nerd, então... Adorei. Tipo, tem um monte de fonte, cara. É assim, é um estudo bem profundo. Assim, não é o que eu penso, né? Eu trago o que os cristãos ao longo da história falam sobre esses assuntos. Muito bom. Análise na história, nos avivamentos, mas também na reforma, também nos pais da igreja. E trazer isso para as pessoas saberem o que foi falado sobre esses assuntos, né? Muito bom. Essa é a pegada dos livros. Eu acho que a gente... Pode falar, Mano. Eu vou falar aqui. Eu estou muito empolgada para essa conversa e você que está nos ouvindo, ainda existe um tabu grande na igreja de se falar sobre finanças. É o maior. Muito porque houve muita deturpação através disso, então muito engano. Então, gente vendendo coisa como se fosse vender salvação. Tem muitos enganos que a gente viu por aí, principalmente no mainstream. Então, eu percebo que a galera recuou um pouquinho, mas é algo que está na Bíblia. A gente precisa falar sobre. É uma parte, sim, da nossa vida. O trabalho, o salário, a maneira como a gente gera as nossas finanças também. Pode glorificar o nome do Senhor. Então, eu estou muito empolgada para ouvir o que você tem justamente por esse grande tabu. E aqui no Hangout a gente vai falar, sim, sobre isso, sobre Bíblia. Sabe de uma coisa muito interessante? Dinheiro é um dos temas mais espirituais que existem. Muito bom. E a gente considera o dinheiro algo muito material. Mas, na verdade, ele, o que eu faço com ele é a expressão de onde está o meu coração. E onde está o meu coração é onde está o meu tesouro e isso vai revelar toda a minha vida. Por isso que Jesus fala, não posso servir a dois senhores. Ele colocou uma mão no nível de Senhor, cara. Isso é um nível alto ali, de se comparar com o possível Senhor. Por quê? Porque o efeito do dinheiro na nossa vida muda tudo. Então, hoje eu enxergo que se Jesus gastou quase metade das parábolas dele falando de trabalho, dinheiro, recursos, a gente também tem que falar. Porque isso vai, de fato, impactar na vida do dia a dia das pessoas. Uma coisa é você estar na igreja levantando a mão, adorando. Outra coisa é você abrir o seu bolso para fazer alguma coisa. E aí, às vezes, a gente acha que aquilo ali faz parte da vida natural e aqui faz parte da vida espiritual. Mas não, mas não. É tudo espiritual. É espiritual e vai dizer onde está o meu coração. Muito bom. E acho que esse é um bom ponto da gente começar essa conversa. Porque, querendo ou não, o maior problema do Brasil é social. Então, o Brasil, até quando você vai falar das expressões raciais, ele não tem o racismo americano. Ele acaba, querendo ou não, convergindo em dinheiro. Ele acaba, querendo ou não, convergindo em pobreza. Sócio-econômico. E isso vai para a igreja. Então, as nossas crises são sócio-econômicas. A gente tem a teologia da prosperidade, ela encontra na América Latina, talvez, um dos seus solos mais férteos junto com a África. Porque a promessa de Deus vai te fazer rico, ela é uma promessa libertadora. Ela envolve liberdade social e etc. E a Bíblia fala muito de dinheiro, porque, querendo ou não, a gente não mora na igreja. A gente vive trabalhando. E o que a gente faz com o nosso trabalho e com o nosso dinheiro revela aquilo que está no nosso coração com prioridade, como você falou. E eu queria que você explorasse nesse tema. Sim. Cara, eu queria muito falar sobre prosperidade. Essa é uma palavra que gerou arrepios na minha espinha por muitas vezes, quando eu ouvi as pessoas falando sobre Deus quer te fazer próspero, prosperar, prosperar. O que é prosperidade? Então, eu também fui estudar isso e eu percebi que existe uma definição do dicionário que é uma perspectiva mundana de prosperidade. Existe uma prosperidade do reino. Então, acho que é importante diferenciar. O que é a prosperidade material? O que é a prosperidade mundana? Você abre o dicionário e você vai ver. É ter muitos bens, é ter muito sucesso e ter muito êxito. Então, essa é uma medição do que é prosperidade de acordo com o mundo. Então, se você é um grande profissional, você tem um carro, você tem uma casa nova, tal, 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 isso vai te colocar num status de próspero. É a definição. Agora, qual que é o problema dessa definição? É que ela é individualista e materialista. Individualista por quê? Porque eu estou me comparando em relação aos outros. Então, eu sou próspero se eu for melhor ou maior do que o que está ao meu lado. Senão, eu sou mais um, eu sou média. Então, é individualista. Ou seja, eu estou medindo o sucesso, se eu sou próspero ou não, comparando. Muito bom. Então, isso é muito problemático. Começa por aí, porque ele é individualista. Então, ele vai trazer um impulso na minha vida de me destacar comparado aos demais. Pensando em mim só. Então, beleza. Individualista. E por que é materialista? Porque ele vai ser medido através de bens. Ou de cargos. Ou de status. Por que isso é problemático? Por que eu vejo o cristianismo como espiritual e comunitário? Tá. Prosperidade do reino é medida não de acordo com os bens materiais. É medida de acordo com o ganho não individual, mas coletivo. Perfeito. E o ganho não apenas material, mas espiritual. Tá. Então, o que significa prosperidade do reino? Eu descobri isso lendo uma bíblia de comentários. Chama ESV, Study Bible. Muito boa. Eu acho que não tem em português. Eu acho que também não, mas acho que a gente tem essa em casa. Nossa, é muito boa. Então, vocês veem lá depois. Em Salmo 1, que é o Salmo que todo mundo conhece. Bem-aventurado. Aquele que não se assenta na roda dos escanecedores e tal. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, os frutos dão na estação certa e tudo que ele faz prosperará. Aí, esse comentarista fala assim, sabe o que significa uma árvore, um justo prosperar com uma árvore? A árvore não dá fruto pra si mesma. Uau. A árvore, ela dá fruto pra que os outros se alimentem. A existência de uma árvore é dar fruto pros animais, pros seres humanos. Deus deu de todas as árvores do jardim pro homem, né? Ela serve ao outro. E aí, esse cara fala assim, logo, quando um justo prospera, ele é bem-sucedido em trazer benefícios a outros. Uau. Então, prosperidade não é o ter pra mim. Prosperidade é eu conseguir ter o suficiente, talvez, ou ter pra dar. E esse dar é a medição da prosperidade. Então, aí, quando eu entendi isso, eu pego a Bíblia pra ler, eu falo, e Abraão foi próspero. Por que que ele foi próspero? Porque através dele, todas as nações da terra foram abençoadas. Trocou, mudou a definição e mudou a minha forma de enxergar a minha vida. Eu não vou medir o meu sucesso se eu for chegar no topo da cadeia alimentar da sociedade. Não é assim que eu vou medir o meu sucesso. Eu vou medir o meu sucesso se eu, primeiro, fizer aquilo que Deus me chamou pra fazer. E, segundo, se eu alcançar as pessoas. Se, através de Deus, me usar pros outros. Aí, eu vou entender que eu sou próspero. Então, eu acho que se a gente tiver uma noção de prosperidade material na igreja pra lidar com finanças, a gente vai ser egoísta. A gente vai ser interesseiro. A gente vai barganhar com Deus. A gente vai dar pra ganhar. Porque o fim é o quê? O fim é eu. Eu ganhar. Eu prospero pra eu ser melhor, pra eu ganhar mais dinheiro. Então, todo o resto é o meio. O fim é quem? Eu. Eu. O que eu tô falando é que a gente tem que inverter isso aí. Eu sou o meio. O fim é o reino. Perfeito. Perfeito. E é uma prosperidade que ela envolve também o dinheiro, mas ela envolve todo o resto. A saúde da minha família, a saúde dos meus relacionamentos, a saúde da minha igreja, a saúde da minha vida com Deus. E eu gosto muito de um pastor que ele me ensinou há muitos anos atrás. Ele falou, benção. Você pode traduzir benção como liberar pra prosperar. E a benção é essa autorização pra prosperar. E prosperar em todos os sentidos. Prosperar no sentido de frutificar. Porque prosperar é uma palavra abrangente pra frutificação. Ela é uma palavra pra êxito. Sim. É essa completude. E até é traduzido como xalom. Exato. Tem uma passagem de Jeremias que fala pra orar pela prosperidade da Babilônia. Que então vocês serão prósperos. Essa palavra é xalom. Então, xalom... Cara, é muito legal essa palavra. Porque xalom não é só paz ou prosperidade. Ela é o florescimento. É isso. O bem-estar. A noção de que as coisas estão em seu devido lugar. Porque Deus criou esse mundo, cara. Ele não criou esse mundo quebrado. Eu digo que Deus não criou um mundo com pobreza. Deus não criou um mundo com escassez. A escassez vem como consequência do pecado. E xalom, prosperidade, é voltar à intenção original de Deus. Então, por isso que eu falo que tem que ser comunitário e não só individual. Perfeito. Senão não volta pra essa... Eu gosto da palavra que vocês vão florescer. Porque florescer tá ligado ao estado do belo. Legal. É colocar as coisas no estado do belo. Eu sabia que você era filósofo, cara. Eu não sei só falar de trefe, não, Matheus. Essa daí a galera vai ter que fazer o esforço pra entender. Mas essa palavra do xalom, que tá muito ligada a florescer, é isso. É colocar as coisas no seu estado de beleza. É isso aí, mano. E resgatar o estado de beleza. E não a beleza pela beleza, mas o estado de perfeição. De estar no lugar correto. Não que tá encaixado, mas porque tá perfeito. Que é o convite do pai, em Mateus 5,45. É ser de vós perfeitos, assim como o pai celestial é perfeito no céu. Então, o convite da prosperidade, o convite do reino, é botar as coisas no seu devido lugar. Não encaixadas de maneira sistêmica, mas no seu estado de beleza e perfeição. É isso, cara. Nossa, eu tô uma filósofa, tô gostando disso aqui. Mas tem um desafio, cara, que é o seguinte. Ótimo. A pessoa fala assim. Tá, mas então eu posso ter dinheiro? Teve uma vez que um... Eu tava falando numa igreja pra jovens, e aí um jovem levantou a mão e falou assim. Cara, muito legal isso aí, mas eu trabalho no mercado financeiro, eu ganho muito dinheiro. E eu entendo que é pra eu estar aqui, é pra eu ganhar muito dinheiro. Tudo bem? Eu posso? Sendo um cristão? Aí, cara, essas horas tem que pedir a direção de Deus, né? Pra dar uma resposta que só Deus pode trazer, né? E aí, foi muito legal a resposta que Deus colocou no meu coração, e eu falei pra ele. Foi assim. Eu vou te fazer uma pergunta, e se você souber responder essa pergunta, você vai ter sua resposta. Daí a pergunta foi. Qual é o seu propósito? Aí ele... Ah, entendi. Ou seja, por quê? Por que que eu tenho tanto dinheiro? Pra quê? A questão não é se eu vou ter ou não, a questão é pra quê. Perfeito. Então, o ponto aí é, não importa tanto assim o quanto de dinheiro eu tenho, o que importa é o meu propósito. E aí o dinheiro vai servir ao propósito, mais uma vez como um meio, e não como um fim. Então, o fim não sou eu, e o fim não é o dinheiro. Entendeu? Se o fim for o dinheiro, a gente vai ser igual o rico e insensato. A gente vai ficar acumulando pra nós, a vida inteira, querendo proteger o que é nosso, aumentar os nossos bens, pra poder desfrutar. E tem problema em desfrutar? Não, não tem problema. Mas tem problema em você não estar vivendo um propósito em fazer aquilo. Ou o seu propósito ser só você, né? Ser pra si. Então... E entrando nessa linha, a gente já falou dessa questão de prosperidade, a gente acabou de falar dessa questão de propósito, e isso interfere com o meu lido com o dinheiro. Com certeza, cara. Então, como é que... Porque a gente já abriu falando sobre a questão do dinheiro, se é o seu senhor. E beleza, se não é errado eu ter dinheiro, como é que eu garanto, então, que o dinheiro não é meu senhor? E como é que eu me relaciono com o dinheiro? É. Eu costumo dizer que tem gente que fala que o dinheiro é bom, tem gente que fala que o dinheiro é ruim. E isso não é só agora. Isso é ao longo da história do cristianismo. Sim. Você tem debates históricos ali, desde os pais da igreja, que falavam, uns falavam que tinha que abrir mão de tudo, e outros falavam que o dinheiro serve pra fazer o bem. Então, assim, eu tive que estudar muito pra chegar a uma conclusão que é, o dinheiro em si, ele é neutro. Uhum. A diferença vai ser o que a pessoa faz com ele. Então, é o coração da pessoa. Só que tem um ponto a mais, que é, eu costumo dizer que o dinheiro é como a eletricidade. Porque a eletricidade é o que traz luz, energia, civilização, progresso, crescimento, ou seja, algo positivo, tem um potencial para fazer algo positivo, mas também tem um potencial pra dar um choque, um curto-circuito e estourar tudo. Uhum. E aí eu tenho que ensinar o meu filho a não colocar o dedinho na tomada. Então, o dinheiro, ele tem um risco intrínseco, que é a avareza, a ganância, que é gerar isso no coração de quem busca. Por isso que o primeiro Timóteo fala, aqueles que querem enriquecer, caem em tentação, em armadilhas, e se perdem, né? Mas aí quer dizer, então, que eu não posso ser rico? Não, não quer dizer isso, mas quer dizer que você precisa se preocupar em não cair na tentação. Sim. Então, se Deus tá te dando mais dinheiro, se você tá recebendo, tá no mercado financeiro, a sua preocupação tem que ser, qual é o meu propósito? Pra que que eu tenho isso? Onde que eu vou alocar esses recursos? Uhum. Uma vez uma pessoa perguntou assim pra mim, mas, falou assim pra mim, mas Matheus, você vai ser um cara muito rico, porque você é um cara inteligente, você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, mas eu não quero. Falei, como assim que você não quer? Você não vai aceitar as bênçãos e tal? Eu falei, cara, quanto mais dinheiro, mais responsabilidade. Eu vou estar satisfeito se eu tiver o suficiente. Entendeu? Então, assim, na verdade a questão é, cara, é uma baita responsabilidade você ter muito dinheiro. A gente, às vezes, quer ter muito dinheiro pra ser considerado próspero pelos outros, com aquela definição de prosperidade material. Sim. Mas e aí? Como é que você vive pro reino com um monte de dinheiro? Então, eu posso dar vários exemplos aqui da Bíblia e da história, e tem como, mas tem que sempre ter esse alerta pra não ser levado pelo amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Posso ser polêmica? Vai! Bora! Manda a tela. Não, essa vai ser. Então, assim, pensando nos dados que a gente tem hoje, então, endividamento de famílias subindo, essa questão de cartão de crédito, você que tá nos escutando, não são todos os países que têm cartão de crédito. Então, a gente morou, inclusive, num país que era raríssimo você ter cartão de crédito, que era Austrália. Então, assim, eram pouquíssimas pessoas que tinham isso. E o Brasil tem, vai parcelando, vai parcelando, não sabe lidar bem com o dinheiro. Essa cultura de parcela é um negócio muito... É perigoso. Muito. E não é comum em todos os países. Não é, não é. Mas, pensando assim, nessa falta de educação no Brasil sobre finanças, que é uma realidade. Então, a falta de educação, ela gera um mau uso do dinheiro, uma mentalidade sobre o dinheiro, e a gente começa a ver nessa geração atual, uma geração de eu quero ganhar dinheiro rápido, eu quero ganhar dinheiro fácil. É algo assim que vai vindo. E aí tem o famoso tigrinho, né? Que a gente tem... Caramba, não esperava que você ia puxar essa. Não, tô puxando já. Falou pra você, você me deu o aval. A vontade. A gente tem o tigrinho. Então, assim, a gente consegue ver uma mentalidade. Então, a falta de entendimento sobre finanças leva a uma má conduta. E quando eu falo em entendimento, é entendimento bíblico. É a verdade da palavra sobre como a gente deve lidar com isso. Gera uma má conduta. Essa má conduta, ela gera... Não é só a má conduta no agir, mas também de como a sociedade funciona. E a gente começa a ver algo desbalanceado completamente. Então, um lugar como o Brasil, que tem muita falta de recursos... Não é falta de recursos, mas que as pessoas não gerem bem os recursos deles, você acaba caindo pra meios como o tigrinho. E a gente vê hoje cada vez mais adolescentes afundados nisso. Então, eu queria ouvir você sobre isso. É, muito bom. Tem um amigo meu que disse que você pode ser escravo do dinheiro de duas formas. Uma, amando ele, sendo avarento, ganancioso, querendo cada vez mais. E a outra, com dívida. Se endividando. Porque uma pessoa que se endivida... Mano, repete isso, que isso é muito bom. Essa parte da dívida, ela é muito boa. São duas formas de você ser o escravo do dinheiro. A gente sempre fala do amor ao dinheiro, né? Da ganância, da vareja. Que, por sinal, Tim Keller fala no livro dele, Deuses Falsos, que a ganância é o mais perigoso dentre os três, que é o sexo, poder e dinheiro. A ganância é o mais perigoso, porque é como um câncer, que você não percebe. Não percebe que você tá ganancioso. Então, você pode ser um escravo do amor ao dinheiro sem perceber. Então, esse é uma escravidão. A outra escravidão é o endividamento. Porque o endividamento me faz preso a ter que viver uma vida pra pagar aquilo. E aí, eu não consigo viver o meu chamado, por exemplo, eu não consigo viver a minha vocação, porque, cara, eu tenho que pagar conta porque eu tô endividado. E aí, se você não tem o conhecimento financeiro, você vai pegar o cheque especial, você vai se endividar ainda mais, é uma bola de neve. E, assim, o sistema econômico do mundo hoje se baseia muito no crédito, né? Porque o banco ganha com o crédito. E aí, é uma bola de neve, assim, pro consumidor, né? E aí, é preciso ter sabedoria. E a Bíblia fala muito sobre isso. Existem muitas passagens que falam sobre você não pegar emprestado se você não tem condição, sobre você ser diligente. E isso fala sobre o enriquecimento rápido. A Bíblia Proverbos fala muito sobre isso. Fala que as mãos diligentes prosperarão, mas aquele que quer acumular riqueza rápido, não. Vai falhar. Não vai dar certo. Por quê? Eu estudei isso no mestrado, né? Eu fiz um mestrado em desenvolvimento econômico, lá em Londres. E eu estudei sobre os países se desenvolverem e os países que não deram certo. Então, posso dar uma... Falar um pouco de economia aqui? Eu já joguei o tigrinho, então... Por que que um país como a Noruega deu certo com o petróleo, vendendo petróleo, e por que que um país como a Venezuela deu errado? Vou dar uma resposta econômica. Pode ter outra. 100%. Sim. Ó, basicamente o que aconteceu foi que a Venezuela, ela era o país mais rico da América do Sul na década de 80. Mais rico. Porque tinha muito petrodólar na década de 70. Entrava muito dinheiro com eles vendendo petróleo. O maior produtor de petróleo. O que que eles fizeram? Pegaram esse dinheiro e investiram em saúde e educação. Olha que coisa linda. Criaram toda uma infraestrutura. Só que, olha só o problema. O dinheiro do petrodólar é baseado no dólar, que é uma moeda internacional. Sim. Essa moeda baixou o preço dela, baixou a renda da Venezuela. Eles não conseguiram sustentar tudo que eles criaram com essa fortuna e tudo quebrou. Década de 80, a Venezuela quebrou. Quebrou completamente economicamente. O que que a Noruega fez? A Noruega, ela, ao invés de gastar com o crescimento imediato, ela pôs esse dinheiro fora do país, investiu em fundos soberanos, pra esse dinheiro estar disponível pras futuras gerações. Então, ele poupou. Ele estocou ali. E aí, ele conseguiu usufruir desse dinheiro por várias gerações, inclusive, se desenvolver com isso. Então, eu tô falando isso aqui pra dar o exemplo da vida pessoal. Você acha que você tem que gastar, você tem que fazer, você tem que pagar, tem que resolver. E aí, tem alguém lá que tá com uma formiguinha, trabalhando o seu pouquinho, com o seu pouquinho, guardando o seu pouquinho todo mês. Chega daqui a 30 anos, o cara tá super bem e o outro que gastou tudo não. Entendeu? Isso que fala em provérbios. Provérbios ensina muito sobre a importância da gente saber quando poupar, quando gastar, quando... Isso é bíblico. Profundamente bíblico. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante ser falada pra essa geração é enriquecimento rápido é muito perigoso. Então, foi isso que eu estudei no mestrado. Essa história da Venezuela é um enriquecimento muito rápido que não é sustentável. Os países... Existe até um termo pra isso, no economic case, que é a... Que é a maldição dos recursos naturais. Países que têm muitos recursos naturais são considerados como algo problemático porque eles não se desenvolveram. Você pode ver, os países que se desenvolveram. Tudo país que... Talvez menos recursos, né? Lá na França, na Europa, mais os países... África, que tem um monte de diamante, de ouro e tal. Por quê? Porque não é você ter muito dinheiro, é você saber lidar com ele. Então, o provérbios fala busque o conhecimento antes do ouro. E a gente tem pecado muito nisso. A gente tem falhado muito nessa gestão dos recursos e aí acaba que você gasta com um monte de coisa que não presta, coloca o dinheiro em um monte de coisa inútil, achando que vai ter retorno, mas só se afundando. E... E isso também é a questão da prosperidade e do status. Eu quero ser algo que eu não sou. Eu quero mostrar para os outros que eu tenho algo, então eu estou disposto a pagar o preço aí de fazer essas coisas doidas para... Esse tipo de coisa. Então, não sei. Acho que dá para entrar muito a fundo nisso, mas eu dei alguns exemplos... Mas isso foi bom, porque assim, a gente vê... Isso é um problema na igreja mesmo. A gente tem pessoas dentro da igreja, igreja, quando eu falo igreja, é corpo de Cristo, assim, com problemas, cara, com apostas, com tudo em relação a isso. Então, você cristão, não é normal, tá? Você está jogando no tigrinho, você está viciado em aposta, pode começar de um jeitinho, isso vai crescendo. Então, assim, não é normal. O senhor, ele tem um plano, um propósito, um futuro lindo, e isso também é relacionado à maneira como você lida com as suas finanças. Então, aquele que for fiel, você falou, no pouco, cara, não joga o seu tempo e seu dinheiro no lixo achando que você vai enriquecer rápido. E tem pessoas, e tem gente que acontece isso, mas não faça. Você não é a regra, você é a exceção. E tem que ver, está alinhado com os princípios do reino de Deus? Você sabe realmente o que são esses aplicativos? Então, ah, teve uma pessoa que prosperou. Tá, mas qual que é? Isso vai de encontro com o princípio do reino de Deus? É insustentável. Insustentável. E, assim, eu posso dizer que eu já tive experiências no meu trabalho, por exemplo, que o pessoal jogou cartola e aí colocaram o dinheiro lá e fizeram meio que um bolão para ver quem vencia. E eu participei. Isso aí foi uns, quantos, uns oito anos atrás. Eu não faço mais isso porque, tipo assim, gasta muito tempo essas coisas. Então, eu falei, meu, tem uma melhor forma de usar o meu tempo. Mas, assim, o princípio em si de você acaba mesclando um pouco com a questão social, sabe? Tipo assim, ah, eu estou no ambiente de trabalho, vamos fazer um negócio aqui junto com eles. Mas é isso que você falou. É muito perigoso. É muito sutil. O diabo nunca apresenta as tentações de forma horrorosa. É sempre sutil. E eu acho que o princípio por detrás... Eu digo que você apresentar de forma horrorosa. Imagina. Você quer perder todo o seu dinheiro e estragar com a sua família? Imagina fazer uma propaganda assim. Não, é aos poucos. É. E agora entrou as bets no futebol, né? Eu gosto de futebol, só tem propaganda disso agora. Não, comprei uma blusa de São Paulo esses dias. Você está divulgando a bete. Estou. E eu sou tricolor, entendeu? E aí complica a minha vida aqui. Eu sou palmeira. Vai palmeira. E eu acho que o ponto que você colocou aqui, Matheus, que é muito bom e eu estou pensando nisso ainda, é como dívida, ela é uma expressão de amor ao dinheiro e como o mundo, ele vive em cima de crédito e o mundo, ele é reinado em cima de dívida. É. O que move economicamente o mundo é o amor ao dinheiro e a oportunidade de eu ganhar em cima de alguém que, porque o crédito, ele é uma oportunidade de expansão e é na mão do, e isso que é muito bom, porque pegar emprestado não é pecado. Sim. É, mas é o pegar emprestado sem ter a capacidade de pagar, porque eu consigo pegar um empréstimo, escalar meu negócio, eu consigo abrir uma empreitada, eu consigo fazer de uma maneira certa, mas é como a dívida, ela é um sinal de amor ao dinheiro, porque ela é... Ela pode ser. É. Não, porque se você, se você tem como pagar, não é uma dívida. Exato, é, eu entendi essa definição, né? Tipo assim, se eu comprei uma casa há 30 anos, se eu... Mas essa é uma pergunta, parcelamento? Então, aí eu acho que entra muito a questão de, de bom senso, né? De prudência. Por exemplo, eu vivi 10 anos, eu sou casado há 10 anos, eu morei de aluguel. Chegou um ponto que eu falei, cara, não dá mais, assim, a gente precisa ter o nosso espaço. Não importa tanto o que os caras vão falar na mídia, que você tem que ter, sei lá o que, passar aposentado. Meu, o que importa é o que você quer pra tua vida, qualquer direção de Deus pra tua vida. E aí eu entendi, cara, é tempo que a gente compra a nossa casinha. Aí eu dei uma entrada e tô pagando em 30 anos a casa, entendeu? É tipo assim, meu, é o maior compromisso. Você fez também uma conta de não vale a pena também ficar fazendo aluguel, eu tô construindo um patrimônio, eu tô investindo. Eu fiz a conta. E basicamente, assim, falando em bem termos financeiros, você tem que ter pelo menos uns 30, 40% de entrada da casa pra não ficar pagando tanto em juros, né? Então é essa conta que tem que ser feita. Porque se você já vai, ah, vou pagar tudo com juros, às vezes fica mais caro, porque é muito tempo pra pagar, né? Mas enfim, eu acho que aí a questão de parcelamento, a gente tem o hábito de querer ter a gratificação antes do pagamento. Uau. A gente tem esse hábito, é o nosso costume na sociedade brasileira. Então, eu compro isso aqui em 35 vezes, mas eu já tenho ele agora. E a gente tem que aprender a sair dessa cultura e evoluir a nossa vida e o nosso estilo de vida em etapas. Eu vejo muita gente na nova geração querendo pular etapas, querendo ser o novo Elon Musk, o novo, sei lá, o cara do Zuckerberg. É, tipo assim, meu, eu vou criar um aplicativo, eu vou ganhar trilhões, eu vou fazer um YouTube, eu vou ganhar... Beleza, cara. Beleza, mas eu acho que... Tipo assim, tá, mas é o mais importante do que isso, tem uma coisa mais importante do que isso. Você sabe, eu vou dizer isso aqui, que tem um versículo que diz que um tipo de pessoa não herdará o reino dos céus. Não é o rico. A Bíblia não fala que o rico não vai herdar o reino dos céus, mas fala que o egoísta não vai herdar o reino dos céus. Muito bom. A gente fala de adúltero, a gente fala de, né, egoísta, o egoísta não herdará o reino dos céus. E aí, a gente quer enriquecer rápido, por quê? De novo, volta pro propósito. A gente tá querendo fazer as coisas por nós, a gente tá sendo egoísta sem perceber e a gente vai pagar o preço que for. Inclusive, a nossa geração é uma geração, talvez a minha, muito workaholic, muito trabalho e o que você falou de o xalão na minha casa e a prosperidade que eu quero ter na minha família. mexe muito com o coração. Cada decisão que a gente toma mexe com o coração. Então, se eu vou me parcelar em 50 vezes, meu, qual que é o propósito disso? Às vezes é porque eu quero comprar uma roupa cara que eu não tenho condução, mas eu quero me encaixar num ambiente. cara, será que é preciso? Eu tô fazendo uma coisa meio estranha. Eu tô tentando sempre, isso não é um trabalho, porque eu trabalho e pago as minhas contas e eu preciso meio que me encaixar. Mas quando eu vou ministrar, eu tento sempre ir com uma roupa que não vai ser muito chique. Eu tento sempre ir a menos do que é esperado. Por que isso? Porque, cara, eu não preciso mostrar que eu sou algo pra poder ser ouvido. Eu não tenho o que precisar disso. É uma parada muito mais de você com você mesmo garantindo que você mantém o seu ritmo e o seu plumo. É isso, porque senão eu vou, eu posso me vender, entendeu? Ah, agora eu tô indo na igreja tal, vou pôr um palitozão, vou comprar uma roupa cara pros caras olharem pra mim e falarem, ô, esse aqui é top. Cara, eu prefiro chegar num lugar e a pessoa olhar e já fizeram isso, assim, o que é esse menino que tá aí falando, tá ligado? Mas, cara, tudo bem. Eu não vou me vender pra ter que me encaixar. É claro, eu tô falando isso ter que ter muita sabedoria, porque tem ambientes que você precisa se encaixar. Estar apropriado. Você precisa. E eu não tô falando que eu apareço de... Até porque, até muito o não cristão, se você aparece bem apresentável, ele vai te esculpar. É, a gente não tá falando de esculacho. Você tome seu banho, faça sua barba. É, pelo amor de Deus. Não é disso que o Matheus tá falando. Mais um corte com essa parte, né? Essa parte. Não lascou. Não, assim, o que eu tô dizendo é que a gente não pode... É, você vai colocar uma roupa que ela acima do seu status porque ela vira um símbolo pra definir sua identidade. Isso, que é Tiago 2, né? A gente, cara, eu tenho que dizer isso. Esse é um pecado que a igreja está cometendo, e eu vejo em muitos lugares. Tiago 2 diz assim, se entrar alguém nos seus cultos com anel de ouro, com roupas chiques, não dê a ele o melhor lugar e aí se chegar um cara pobre você deixa ele lá no fundo. A gente tá fazendo isso. A gente tá fazendo isso. Eu, praticamente, todas as igrejas que eu fui nos últimos anos faz isso. Então, como é que a gente quebra isso? Ou a gente valoriza os outros que não são... Ou a gente tenta ser um exemplo de alguma forma. Perfeito. Então, eu tô meio que partindo desse pressuposto, sabe? Porque alguma coisa precisa mudar, gente. A gente não pode ter parcialidade. E a gente tem. Porque a nossa sociedade tem. Agora, claro que isso tudo é tipo, meu, eu tô falando aqui de... Eu creio que a igreja vai conseguir entender isso, mas se eu vou no meu trabalho lá falar com o prefeito, eu tenho que pôr um perno. Sim. Eu não vou aparecer lá de... Que tá apropriado, e é isso. É. E é louco, porque por mais que a gente tenha uma preferência, a gente como Brasil é um dos que menos investe em missões. E a gente começou a conversa falando isso. A gente manda missionários. Mas a gente não investe em missões. Mas a gente não investe em missões. E a gente começou essa conversa você falando sobre essa questão de fazer o reino prosperar. É. E o nosso fim é o reino. E a gente tava conversando um pouquinho aqui sobre a ilha do Marajó, e eu tenho tido essa conversa com muita gente, que orar pelo Marajó é o primeiro passo. Mas pra você orar, pra você crer na transformação de uma região, você só faz isso com política, com pessoas dedicadas, com investimento. Eu preciso não apenas tá orando, mas eu preciso orar especificamente pelos investidores que vão pra lá pra abrir negócio. Sim. Porque eu preciso financiar. Eu preciso colocar a delegacia. Porque como é que eu paro a impunidade do pai que vende a criança? Prendendo. Eu preciso de educação. Porque eu preciso que essas pessoas tenham outras oportunidades. Eu preciso de estrada. É, cara. E eu entro num lugar onde a nossa falta de visão como igreja hoje em relação ao dinheiro tá limitando. E a caixa é muito poderosa. A caixa significa a mão de Deus. E por não ter uma revelação madura dos recursos, e você falou que pra mim é tão poderoso que a Bíblia fala o tempo inteiro sobre trabalho, dinheiro e recurso. Eu tô limitando aonde a mão de Deus tá chegando através de nós como igreja. Muito forte isso, né, cara? É uma responsabilidade nossa, né? Com certeza. É, porque eu não quero ser de uma geração que ignorou essas questões e foi super espiritual. É legal. Claro que é importante ser super espiritual. E assim, a gente não pode perder. E eu entendo que a gente precisa ser fervoroso no espírito, profundo na palavra. Os dois. E pra mim, profundo na palavra, cara, quanto mais eu leio as escrituras, mais eu sou levado a entender o coração de Deus pela justiça. Deus é um Deus que ama a justiça e odeia a iniquidade, né? Essa música que a gente canta. Sim. E o que é justiça, cara? Justiça, a palavra no hebraico mishpat, ela fala sobre consertar as coisas quebradas e dar dignidade pra quem não tem. Muito. Né? Então, justiça não é só fazer o certo. Justiça é restaurar o que tá errado. Sim. E o que que tá errado no nosso mundo? Cara, vamos começar a listar? Tipo, é questão de crime, questão de violência, direitos humanos, é criança, é infanticídio, é... Cara, você vai longe na lista. Sim. Então, fazer justiça é olhar pra esses temas e falar, cara, Deus se preocupa com isso. O coração de Deus tá nisso. Ele ouve o clamor do pobre. Em Salmos fala que ele é quem tira o pobre da miséria e o faz assentar entre príncipes. Cara, eu quero fazer parte dessa missão de Deus no mundo. É o mistio de ele, que é a missão de Deus. A missão não é minha, é dele. Sim. E ele tá restaurando todas as coisas através de Cristo. Muito bom. E uma delas é a questão da pobreza, é a questão da miséria, da injustiça, e todas essas coisas. Então, a igreja precisa captar a missão de Deus. E, Matheus, tem uma pergunta pra você que eu acredito que é a pergunta de muitas pessoas que estão me escutando. Pode colocar. Talvez a pessoa ela entrou num buraco tão grande de, tipo assim, ela se endividou, ela não foi fiel com as finanças dela, provavelmente ela não é fiel nem com o dízimo dela, isso causa uma vergonha, realmente, ao que pesa dentro do coração. O que você diria pra essas pessoas que elas estão nesse lugar? Ela falou, cara, eu preciso entender mais sobre finanças, mas eu tô tão perdida aqui que eu não sei nem o que fazer, como começar, meus pais nunca ensinaram, nunca foi algo que foi falado, então, obviamente, cada um tem responsabilidade pelas suas ações, mas uma falta de uma educação financeira desde pequena, isso altera. Então, o que você daria pra pessoa que ela tá nesse lugar, ela quer melhorar, mas ela não sabe nem o que fazer. Sim. Tem uma coisa que eu posso te aconselhar, que a Bíblia fala, tem algo mais importante que dinheiro. Você pode pensar assim, bom, se eu tiver dinheiro eu pago todas as minhas dívidas e fico bem. Tem uma coisa que é mais importante do que isso, sabedoria. Se você tiver sabedoria, você vai saber usar o seu dinheiro. Porque você pode ser o cara mais rico do mundo, Garrincha, foi um jogador de futebol super famoso, super rico, morreu endividado, pobre, na sarjeta. Como? Como? Como que você consegue fazer milhões com futebol e morrer sem nada? Como, cara? E é a história de vários, até o Miller, o Miller, se converteu, tudo, mas ele perdeu tudo. Tem vários jogadores que aconteceu isso. E por quê? Porque ganhou muito sem sabedoria. Tá afundado, tá no fundo do poço. Primeira coisa é, existe como sair. Tem como sair. E como que você sai? Primeiro, busca sabedoria, busca o conhecimento. Hoje tem um monte de curso grátis falando de finanças pessoais, tem um monte de planilha que ajuda aplicativo. Cara, tem muita coisa na internet sobre isso. O que não falta é pessoas falando sobre finanças pessoais. mas eu entendo que pode ser muito difícil porque é uma questão é uma questão de identidade e mexe muito com a sua identidade. Tipo assim, cara, eu eu me considero desvalorizado porque eu não tenho, né? Perfeito. E infelizmente, como eu falei antes, a igreja muitas vezes desvaloriza quem não tem e joga a pessoa pra baixo e ela só vai ser ouvida e vista se ela tiver. Então existe um caminho de duas mãos, eu entendo. Eu tô aqui falando de uma voz um pouco profética pra igreja, de coisas que precisam mudar. Uma coisa é você aprender a ter o conhecimento, a sabedoria e sair desse buraco. Dá pra sair. Eu tenho um amigo meu que ele tá falando sobre finanças pessoais e ele fala que os pais dele viveram uma dívida terrível e hoje ele é um CEO de empresa, um cara que consiga prosperar muito e ensina as pessoas a não se endividarem. Mas ele saiu do buraco. Ele saiu de um contexto de buraco, dá pra sair. Mas eu posso dizer que sair sozinho é muito difícil. Muito bom. Sozinho eu digo tanto com as suas ideias, sua forma de fazer, então aprendendo e também com comunidade. E aqui eu quero trazer um conceito que eu acho que é importante pra igreja, que é o conceito da equidade. Tem uma passagem em 2 Coríntios 8 e 9 que Paulo tá ensinando Corinto porque que eles devem ser generosos. Ele chega pra Corinto e fala assim, olha, olhem pra igreja da Macedônia. Eles, na sua extrema pobreza, abundaram em generosidade. Eles falaram, eu quero participar na ajuda aos pobres da Judéia porque tava tendo uma fome na Judéia e as igrejas gentílicas estavam ajudando essa igreja da Judéia a passar pela fome. Só que a igreja da Macedônia era pobre e eles queriam ajudar, mesmo sendo pobres. A gente vê que esse é o caso muitas vezes. Gente pobre é mais generosa, né? O que que Paulo fala? Ele fala assim, olha, eu não quero obrigar vocês, Corinto, a darem, mas eu quero comparar vocês a ele e testar a sinceridade do amor de vocês. Muito bom. E aí o que que ele fala? Corinto, vocês precisam, convém que vocês sejam generosos para que haja igualdade. Tá escrito nesse termo. Aí eu fui pesquisar por que essa palavra igualdade, por que será que é comunismo? Por que será que quer dizer esse negócio? E essa palavra igualdade em grego é isótes, significa todos terem dignidade. Então não é todos terem o mesmo valor de dinheiro na conta, mas é no ambiente igreja o meu irmão do meu lado não tá passando fome. O necessário ele tem. E aí sabe o que é muito legal sobre essa passagem? Que no final, a argumentação que ele dá para dizer o porquê que tem que haver essa unidade entre o corpo dos que tem mais dinheiro ajudar os que tem menos, ele fala assim, por que está escrito não faltou a quem recolheu pouco e não sobrou a quem recolheu muito. Entre aspas. Sabe qual a passagem da Bíblia é essa? Será que você sabe? Fazer um suspense. O maná. O maná foi um milagre do pão que caiu do céu, a gente sabe desse milagre, é lindo. Só que teve um outro milagre, que é o milagre de não ter faltado para quem recolheu pouco e não ter sobrado demais a quem tinha muito. E aí eu fui estudar, os teólogos falam que tem duas possibilidades. Uma possibilidade é que simplesmente cresceu na mão de quem tinha pouco e murchou na mão de quem tinha muito para haver essa equiparação. A segunda possibilidade é que eles compartilhavam. Aham. Então, Paulo usa desse exemplo para falar que seja assim em seu meio. Muito bom. Que seja assim na igreja. E aí a gente usa o nosso dinheiro, igreja, para estrutura, eventos, para fazer coisas grandiosas, que é importante, expansão do reino, beleza, legal, mas a gente não tem olhado para a equidade, que é os pobres em nosso meio, os que necessitam em nosso meio. E é claro, essas pessoas, como eu falei, precisam estudar, precisam buscar conhecimento para sair do buraco, mas a igreja também tem um papel de tirar eles do buraco. 100%. E eu acho que é legal a gente ir para o polêmico do que é o pobre então na Bíblia. Boa. Porque isso é uma coisa que eu acho que falta uma confusão e eu vou trazer uma leitura breve que é Deus, ele não tem um problema com a pobreza, ele tem um problema com a miséria sistêmica, que é a condenação de amostra. Então, a viúva e o órfão, eles não tem como se prover. E eu deixar ele passar fome, isso é um problema. Porque tem gente que tem pouco e tem gente que tem muito. E o problema de Deus não é o pouco e o muito, o problema de Deus é exatamente a igualdade. E eu queria que você trouxer essa visão do que é o pobre então. Quem é o pobre? É quem tem pouco ou é o vulnerável? Como é que eu olho para isso? É, é uma boa pergunta. Antes disso, eu queria só falar sobre como Deus trata com números diferentes. Ele fala dos talentos, por exemplo, né? Talento não é dom na Bíblia, talento é dinheiro. Um talento é equivalente, acho que é 6 mil denários. Então, quando ele fala, ele deu um talento, ele está falando de 300 mil reais. Um talento. Um para um, dois para o outro e cinco para o outro. Tem também a outra parábola que Jesus fala que uns começaram a trabalhar cedo e outros começaram a trabalhar no fim do dia e os dois ganharam o mesmo tanto. E daí os caras falam, pô, mas está errado isso aí. Ele fala, não, uns vão chegar depois, outros chegam antes. A justiça é minha, eu que faço. Então, a gente tem uma noção muito humana de comparação, né? Então, só queria fazer esse comentário para dizer que... Mas assim, a parte da pobreza, eu estudo a pobreza e é muito difícil de você fazer uma métrica que hoje no Banco Mundial, nessas organizações, eles chamam de linha da pobreza. Então, você tem uma linha de dois dólares por dia que é considerado miséria. É muito difícil fazer essa linha porque cada país é diferente, cada contexto é diferente. mas o que eu acho que é muito importante para a igreja entender é que a pobreza, ela existe, ela está em nosso meio e ela não necessariamente é um sinônimo de mal. Ou seja, uma pessoa que vive na pobreza não necessariamente está longe da benção de Deus. Ao mesmo tempo, a riqueza também não é necessariamente má, nenhum nem outro é necessariamente bom ou mal. É muito importante isso porque senão a gente vai estar sempre achando que o pobre tem que sair desse status e chegar nesse status para poder estar na... Aí sim, ele está andando com Deus. Mas não, não é assim. Porque existem pobres na Bíblia que são usados por Deus. Acabei de dar o exemplo da igreja da Macedônia, a viúva pobre. Cara, quer que eu dê um exemplo sobre uma pobreza que é dignificada por Deus? Olha só, viúva pobre, o que ela fez? Ela deu duas moedas de tudo que ela tinha para viver para onde? Para onde? Para quem que ela deu? Para Jesus. Para a casa do Senhor. Casa do Senhor, o que é isso? O templo. O templo. Quem que administrava o templo? Sacerdotes. Homem, sacerdotes. O que a Bíblia fala sobre os fariseus? Eram ávidos por dinheiro. Caras corruptos, imorais, que pegavam aquele dinheiro, faziam um monte de coisa errada, aquela viúva dá para eles? Espera aí, não tem uma coisa errada aí não? Se eu olhasse essa mulher fazendo isso, eu ia falar, Jesus, sabe o que está escrito na lei, Jesus? Louco a gente, né? Mas eu ia sentir isso. A lei de Moisés fala que os fariseus, os líderes têm que dar para os órfãos e as viúvas e não ao contrário. Por que que é ela que está suprindo se não tem que ser ao contrário? Onde está a justiça nisso? E Jesus fala, calma, Matheus, relaxa, olha para o coração dela. Eu quero que vocês aprendam uma lição e vejam que ela deu muito mais do que todos os outros. E ele levanta ela para um nível que eu falo, cara, eu não estou nem chegando perto desse nível de dimensão do que Jesus quer dizer, porque eu sou um cara muito justiceiro. Então, às vezes, o risco, não sei se está claro o que eu estou falando, mas o risco é a gente olhar para a questão da pobreza e falar, eu quero tirar todo mundo da pobreza. Eu quero resolver esse problema. Eu já tive isso em mim. Eu quero acabar com a pobreza no mundo. Só que Jesus olha para uma mulher pobre que não tinha nada e fala do coração dela. Então, existe uma beleza em pessoas simples que eu não posso dizer que é a riqueza que vai fazer ela estar perto de Deus. Mas, ao mesmo tempo, existe um sofrimento na pobreza que é dever de quem tem mais condições suprir. É complexo isso. O Desmond Tutu, ele foi um cara que ajudou o Nelson Mandela no acabar com o Apartheid na África do Sul. E ele fala assim, nós somos diferentes, mas somos diferentes para entendermos as necessidades uns dos outros. Então, se existe rico e pobre, se existe diferença de classe social, é para eu entender como eu posso em amor suprir a vida do outro. É uma oportunidade para quem tem condições de mostrar o amor de Deus. Muito bom. E será que a gente está fazendo isso com o nosso recurso? Muito bom. Eu quero fazer uma última pergunta. Bora. Se deixar eu fico falando, né, cara? Não, não, não. Se deixar a gente ficar falando também. Não, tem outros episódios ainda para vir, calma. Da hora. Mas eu quero o que você falou. Beleza, é uma responsabilidade de quem tem. Então, não seria conveniente a gente buscar essa riqueza e essa prosperidade para suprir? Cara, é exatamente isso que eu trato no livro, fazendo merchan, né? Mas eu quero falar brevemente, porque eu falo de quatro caminhos diferentes para lidar com a riqueza e a pobreza. E isso é muito importante, porque uma conversa dessa pode chegar no fim e falar, peraí, mas então, o que eu faço com a minha vida? Eu sou o pobre, eu sou o rico, e aí? Eu queria que a gente pudesse chegar nesse lugar, tipo assim, beleza. Então, o que eu faço? Cara, o negócio é o seguinte, existem diferentes caminhos de acordo com os dons que Deus deu para a gente. Então, por exemplo, você sabia que tem um dom da contribuição? É um dom. Não é, todo mundo tem que ser generoso, mas algumas pessoas tem o dom. Tem o dom também, 1 Coríntios 12, da administração. Cara, o mesmo Deus, o mesmo Espírito que colocou o dom da cura, do milagre, coloca o dom da administração sobre algumas pessoas. Isso é lindo. Ou seja, Deus coloca algumas pessoas com essa capacidade. O dom da misericórdia é o dom do serviço. Eu pego esses dons e eu criei quatro perfis de acordo com a história da igreja e com os exemplos bíblicos para te ajudar a achar o seu caminho. Então, eu entendo que existe um caminho que é o caminho que eu chamo de doador. Então, é a pessoa que vai usar desse dom da contribuição e não vai ter problema em ganhar muito. Eu ganho muito, eu dou muito, vou ser muito generoso. Então, entende que o papel dele é de usar da riqueza, como fala em Coríntios também, que Paulo fala, vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em toda ocasião. Está muito claro. Alguns vão ser enriquecidos. Beleza, busque, mas para quê? Para ser generoso, para avançar o reino. Fechou. Agora, esse caminho não é o único. Eu entendo que existe o caminho do moderado. Aqui, a diferença é que eu não preciso de muito e eu também não quero viver com pouco, eu vou viver com o necessário. Então, aquilo que Deus me der, eu vou me contentar. O que o Paulo fala. Então, esse é um segundo possível caminho que eu vou ser mais racional. Então, eu não vou ajudar todo mundo, também não vou ganhar tanto, mas eu vou viver com sabedoria com o que eu tenho. O terceiro é o caminho que eu chamo de transformador. Aqui é uma pessoa que vai se importar menos com as suas finanças pessoais e vai pensar em como mudar o mundo. Como trazer justiça, equidade. São pessoas chamadas a lutarem por essas causas. E aí, isso vai afetar toda a vida dela, diferente desses outros dois. E o quarto é o que eu chamo de abnegado, que é aquele que abre mão do seu bem-estar para servir e não ter. São os missionários, aqueles que vão para o meio do nada e tal. Esses quatro caminhos, você pode me dizer um que é mais cristão, um que é mais de Deus? Por muito tempo, as linhas de pensamento cristão tentaram elencar um que é superior. Então, por um tempo, na era medieval, era o abnegado. Você tem que abrir mão de tudo e ser um monge. Isso sim é ser cristão. Depois virou, prosperidade é o doador. Você tem que ganhar muito para dar muito. Tá, mas tem outros caminhos. E os outros caminhos, eu explico aqui, que são todos bíblicos, né? Sim. Então aí, por exemplo, se eu for perguntar para vocês, como casal, quem que é mais racional, quem que é mais doador, liberal, quem que é mais de querer transformar a vida dos outros, quem que é mais de pensar no contentamento próprio? A gente é diferente. Eu e minha esposa, a gente é diferente. Eu sou mais transformador com um pouco de moderado e ela é mais abnegada. Ela é o tipo de pessoa que vai sempre servir, vai sempre estar disposta. Eu vou ser o cara que vai falar, não, peraí, vamos dar esse tempo, vamos dar aquele tempo. Isso com dinheiro também. Então, eu acho que a coisa mais legal de estudo é que a gente tem caminhos diferentes e tudo bem. Até então, eu nunca tinha visto alguém falar isso. Tudo bem, tem caminhos diferentes. Sempre tem um superior ou mais importante. Muito bom. Mas a gente pode sim ter caminhos diferentes desde que o final seja o reino. Claro que é. Muito bom. E aí, essa visão da árvore, para fechar com isso aqui. Você tem uma árvore com raízes, troncos, folhas e frutos. A raiz, capa dos nutrientes. Assim são os doadores. Capta os recursos do solo, às vezes de forma invisível, porque ele não precisa ser visto. O tronco e os galhos são responsáveis pela sustentação da árvore e o direcionamento. Assim são os moderados, os gestores, aqueles que administram os recursos do reino. As folhas transformam o gás carbônico em oxigênio. Assim são os transformadores que estão pensando no oxigênio para o mundo e não só para dentro da igreja. E o fruto é responsável por saciar a fome do faminto. Assim são os abnegados que estão lá na ponta servindo com compaixão. Muito bom. Agora, existe fruto sem raiz? Existe folha sem galho? Não. Então, porque a minha mensagem, cara, para terminar assim, é uma mensagem de unidade. É o rico e o pobre caminhando de mãos dadas. É o empresário e o missionário andando juntos. É o transformador e o gestor caminhando juntos. Porque a gente não vai conseguir revelar o reino de Deus sozinhos. Muito bom. Muito bom. Essa é a pegada, assim, é chamar para unidade na diversidade. Muito bom. E eu gosto dessa frase. É uma frase que a gente está usando muito no Dunamis recentemente. Da hora. Unidade na diversidade. A gente acredita que tem um chamado de Deus para a energia nesse tempo e nesse momento. Amém, mano. Mau, obrigado. Valeu demais. Obrigada. E eu queria pedir para você orar. Bora. Antes da gente encerrar. Vamos orar. E eu acredito que isso aqui não vai ser só informação, mas vai ser transformação. Amém. E que a gente tem uma geração que é muito responsável com as suas finanças. É. Muito apaixonada em ser próspera para poder fazer o reino crescer. Famílias saudáveis, economia saudável, relacionamentos saudáveis, igrejas saudáveis que fazem o reino continuar avançando. Amém, cara. Amém. Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento. Quero te pedir pela prosperidade do teu reino sobre quem está ouvindo, Senhor. Essa prosperidade que não acrescentadores que é a que vem do Senhor. Que é a prosperidade de ter o suficiente para poder fazer com que outros também tenham, Senhor. Esse olhar de amor ao próximo como a si mesmo, Senhor. Eu peço que o Senhor derrame sobre a igreja brasileira um movimento de generosidade, Senhor. Um movimento de mordomia, Senhor. De integridade no meio de trabalho, Senhor. De justiça aos que necessitam. Derrama sobre a tua igreja, Senhor. Esses princípios tão valiosos para a nossa vida, Senhor. Sim, sim. Deus, eu quero te pedir por famílias saudáveis como o Niki falou, Pai. Por pessoas saudáveis, pessoas não endividadas, pessoas que sabem lidar com seus recursos, pessoas que sabem alocar o tempo e o dinheiro nos lugares certos onde o Senhor está chamando. E, Senhor, que essa nossa saúde não seja apenas para nós. É. que essa saúde seja para que a gente dê fruto, que a gente seja sal e luz nesse mundo, Senhor. Sal e luz, exemplos para que esse mundo veja os carvalhos de justiça, que a gente possa ser exemplo onde a gente está, para que o Senhor possa ser conhecido por essas pessoas. Né? Será que, qual que é a pegada? O que o Senhor está falando? Faz-nos sensíveis à tua voz para que a gente obedeça as tuas palavras e não o nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pelo seu tempo aqui. Sei que terão muitos episódios por vir e muitas outras conversas sobre isso. E eu acho que quanto mais a gente falar sobre dinheiro, mais clareza e revelação a gente gera nisso. e para um país que o Senhor tem soprado tanto uma unção fresca sobre nós e uma autoridade até mesmo e uma relevância nas outras nações, a gente ter essa essa revelação para que algo que pode ser bênção não se torne tropeço. Amém, cara. E a gente continue semeando sobre as nações. A gente se vê na semana que vem no próximo episódio do Durham's Hangout. Nós nos vemos na Durham's Con. Talvez. Está chegando. A gente não sabe porque esse episódio talvez saia antes da Durham's Con ou ele saia depois da Durham's Con. Então, e isso, querida? Eu não ia fazer pitch da Durham's Con, mas já que você falou, talvez você foi, talvez você vá. A gente se vê lá se você ainda não... se saiu antes, a gente se viu lá se está saindo depois. Deus te abençoe. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau.